Grande festa, mais uma edição do Bairro Vivo para finalizar o ano, fechar com chave de ouro aqui no Jacintinho, um dos bairros mais populares de Maceió. É um bairro que tem muitos problemas, que tem muitas demandas, estamos buscando aqui iniciar a solução de algumas delas. Então tem sido muito importante o Bairro Vivo por esse contato do prefeito e dos secretários com a população. Somos cobrados, somos elogiados, somos criticados e isso é muito importante. A partir das edições do Bairro Vivo, muita coisa positiva foi iniciada nos bairros de Maceió e não vai ser diferente aqui no Jacintinho.